. .. . . . . Só tempo para o salvamento! Coisas que aconteceram na live lá na TV Roxinha Te convida a estar participando às 17 horas Aconteceu vários bugs e eu queria estar compartilhando aqui com vocês Alguns momentos que foi até mesmo engraçado e hilários na live Se você gostou do vídeo, eu peço só para não dar o seu like e sua inscrição aqui no canal Lembrando que 50 mil inscritos eu vou estar tirando a máscara que você viu aqui no canal E também vou estar fazendo um sorteio aí de passe de batalha Tamo junto galera e aguardo vocês às 17 horas lá na TV Roxinha Nas lives, hein? Tamo junto e até a próxima Esse dia eu tava vendo a galera que mora no... Não sei se era na China ou se era no Japão Mano, era muito louco, tipo... O estilo das casas, tá ligado? Tinha até... Privada Electra, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, a privada esquentava, mano, foi que da hora, velho Agora é hora da verdade Vocês acham que eu consigo fazer isso daqui sozinho? Vamos fazer uma votação aí Quem é que acha que eu consigo matar os quatro aqui sozinho? Já avisei que vai dar merda isso Vou ensinar aqui um... Paraname pra vocês, cadê, ó Pronto Pronto Só ficar aqui O outro ali nem levantou Demoraram uns 10 anos, mas você mata os quatro sem perder vida, pelo menos Ah, agora eu saquei Achei que eles tinham seguido o quecado, mano Que a internet caiu Vai morrer, hein? Quer ver, ó Ele vai morrer pro... Pro boss Olha lá, ó Oxi WTF, velho Ó Niu, mano Matrix, ó Só faltou desviar assim, mano É a Nice Negra, tá ligado? Do... Dos X-Men Aqui, ó Essa menina aqui que dá... Ei, você não vai me dar... A receita, tia? Me dá a receita Ei, Pudiluke Ah, que safada Pudiluke, ela manda mensagem, agora com a Bárbara, ela não manda O clone Estreia, nossa segunda-feira Às 20 horas No SBT Que bosta, hein Também Acho que ela fica aqui, velho Eu tô moscando Ou é aqui Ou é aqui? Ah, é aqui, ou Aqui, na verdade Achei que é meu papel higiênico aqui Acabou os pontos Aboni Essa é a excited O que é isso? E aí, velho! Olha isso, mano! Razer tá diferente, né, mano? Caramba! Razer é um cara que não tem o pé do chão, né? Aqui você tem que usar a estrategia, mano. Ó, roda, roda! Eee... Pai tá suando! Nada, mano! Tá safe aqui, ó! Tá de boa! Mó fácil! Tá mó fácil, mano! Tá mó de voz aqui! Qualquer um mata! Deixa eu fazer de vez de novo! Não, ele tá na parte de cima da montanha! Alô, lag, lag, lag! Alô, lag, lag! Alô, alô, lag, lag! Voltou agora, hein! Como é que aconteceu? Nossa, mano! Cês... Cês viram, mano? Teleportei pra cá, velho! Cara de pau! Um cara que não sabe quando parar, ó! Dá nisso, ó! O cara que deu o pé no chão! Oxe, tem um casal aqui, velho! Marley Malvin! Mano, não lembro desses NPCs aqui! Quando eu fiz a quest do... Quando eu fiz a quest do... Quando eu gravei um vídeo... Eu vim aqui e não tinha eles! Será que é horário? Tipo, os NPCs que só aparecem de noite? Digo, meu amor, se torna... Em um doce de fonte de água! Com o qual... Saciaria a sua sede durante mil anos! Aliás, dez mil anos! Ó... Marla, meu amor! Meu amor por ti é com os olhos... Da... Que se eleva na... Costa do palcão! Malvin não! Seu amor não deve ser algo... Tão... Fez por caos! Quando eu quero dizer isso... Quero dizer que... Não aguentaria... Se você... Desaparecer... Da minha vista! Nem pro momento! Se alguma vez alguém... Que tentasse roubar você de mim... Certamente lhes daria... A nitidez... Das minhas garras! Ó... Ó o Marla, viu? Ó o Marla! Ó o Marla! What the fuck, mano? Ah, mano... Se quiser tudo tranquila, véi... Esse time aqui é da hora, hein? Aqui vem o dinheiro! O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro! O dinheiro, o dinheiro! O dinheiro, o dinheiro! O dinheiro, o dinheiro! Há... Este garoto não tem nada, não é? Este garoto não tem nada, não é? Transcrição e Legendas Pedro Negri